Vai voltando falar com a Ana agora, porque ela tem o caso bem grave aí no setor policial. A pessoa matou uma criança e até escondeu no sofá. Você vai trazer todos os detalhes aí pra gente, né, minha querida? Isso mesmo, Tony, boa tarde mais uma vez pra você, a você que nos acompanha. Olha só, o Tribunal de Júria, aqui da capital do estado, condenou a 37 anos, 1 mês e 10 dias, um homem de 38 anos que estuprou e matou uma criança de 8 anos em maio do ano passado, de 2023. Como se não bastasse, Tony, após cometer o crime de estupro, ele matou essa criança asfixiada e colocou, escondeu o seu cadáver na parte interna do sofá da residência, da casa, pra que conseguisse dificultar essa localização. Por conta de toda essa situação, com a sua condenação, ele responde agora pelos crimes, né, foi condenado por homicídio qualificado, feminicídio infantil, estupro de vulnerável e também ocultação de cadáver. Ele estava preso desde o ano passado, no mês em que ocorreu esse crime, e agora, condenado, ele vai continuar preso, respondendo por isso, detido, sem ter o direito a responder por liberdade. Todo esse processo, essa tramitação, ocorreu ali em um período de um ano, um pouquinho mais de um ano, isso porque o Ministério Público do Estado do Paraná pediu uma celeridade, de fato, nesse processo de tramitação, por se tratar do feminicídio de uma criança. Então, o Tribunal de Júri condenou, há mais de 37 anos, esse homem que cometeu essa barbaridade, esse crime, né, vários crimes em conjunto, o estupro e a morte de uma criança de 8 anos aqui na capital do Estado. Um absurdo, realmente, um camarada, um monstro, na verdade. E a Justiça agiu rapidamente nesse caso, né, porque normalmente é demorado, todo um processo é lento e tal, mas nesse caso aí foi muito rápido e a condenação também foi exemplar, foi rigorosa nesse caso. Exatamente, Tony, respondendo por todos esses crimes, né, então tem desde a parte do estupro, depois tem a morte por asfixia e depois ocultação do corpo dessa criança. É preciso responder por essa diversidade de crimes. E tem essa rapidez, até mesmo nesse processo, por conta desse pedido do Ministério Público. Que bom se todo caso de feminicídio que acontece, infelizmente, fosse respondido, né, de uma forma tão rápida, Tony, porque a gente sabe que com a condenação dessas pessoas, a gente está até mesmo evitando novos casos, infelizmente. É verdade, você tem razão. Me diga uma coisa, para matar a curiosidade, mudando de assunto, onde você está? No aeroporto? Esse vento aí, onde é que você está com esse vento todo? Tony, naquela praxe, né, da gente entrar no ao vivo e começar a ventar. Olha, está um vento hoje na capital do estado, a temperatura está tranquila por aqui agora, acho que está uns 20 e pouquinhos graus, mas tem esse vento. A gente ainda fala da Secretaria de Esporte, aqui tem uma parte de meio ambiente bem grande, bastante natureza, aí venta bastante aqui nessa altura, viu? Mas não estamos no aeroporto, apesar de que pelo vento poderíamos estar, né? Verdade. Você sabe que é período, acho que agora que é o período que o pessoal gosta de brincar, uns falam raia, outros falam pantorga, outros falam papagaio, né? Justamente porque é um período de ventos, aí a gurizada gosta, né? Você gostava, você chegou a brincar com isso quando era criança ou não? Olha, Tony, eu chamava de pipa, e eu tive umas pipas, eu lembro que chegou uma época, mas eram aquelas pipas mais estilizadas, sabe o que eles faziam naqueles formatos de borboleta, do Batman? Teve uma vez que meu pai comprou pra mim, eu até tentei brincar, mas acho que não leva muito jeito pra isso, não. Tá bom, querida, até daqui a pouco. Tá bom, querida.